Hoje, 31 de março de 2020, eu estou aqui no centro de São Luís, no edifício João Goulart, edifício que foi revitalizado, reconstruído no nosso governo, e em cuja entrada nós temos um memorial dedicado à verdade da história do nosso país. Aqui nós temos a figura, a fotografia de João Goulart, retratando o período em que ele foi posto de modo inconstitucional e arbitrário no exílio por um golpe, rasgaram a Constituição de 1946, caçaram mandatos legítimos, expulsaram um presidente da República que queria fazer reformas, reformas de base em favor do Brasil e dos brasileiros mais pobres. Nós precisamos sempre lembrar a história verdadeira, para não repeti-la nunca mais. 1964, 31 de março, um golpe, uma ruptura institucional, uma violência contra a Constituição e contra a democracia, que não deve nunca mais ser reeditada no nosso país. João Goulart tem o meu respeito e convido todos vocês, a quando a crise sanitária passar, virem ao Maranhão, conhecerem o memorial João Goulart, o memorial em defesa da democracia. Esse é o sentimento que eu gostaria de partilhar com todos vocês. Ditadura nunca mais. Obrigado. Obrigado.